Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Boa noite rapaziada, primeiramente É isso aí Falou, eu sei, então eu faço improvisado Eu fumo embasiado, ali do lado Você fuma um mesclado Porque meu mano, eu vou seguir até Primeira vez que eu vejo o senhor povo Todo bom, todo bom é É tipo assim meu mano, é tipo assim Sinceramente na rima meu mano, vai ser o teu fim Sabe por que meu mano, cê pega trans Eu corto rima, você só, por tua gordura trans Parceiro vai tomar no cu Deixar bagulha louca, vamos andar no rompapu Parceiro aqui a rima não estendeia A cara toda esburacada, parece até o Rumi não te azeia Pô, parceiro, eu vou chegar mandando Lupin Charlie aqui na informização Parceiro, na moral não se instiga Fez a minha homenagem, uma bolinha na camisa Ah, eu faço improvisado, quer gastar na minha cara Tô peito parece corcovado, seu retardado E sua resposta, eu venho só com o salão hoje pra matar esse Ai, calde bosta Ai, eu mando aqui na rima, tô corvado O braço tá aberto pra dar uma pegada na tua prima Tanta filão, pra poder te entender Que o golpe o malvão, o seu velho proceder Ah, eu vou causar teu fim, pegou minha prima Só que ela não conseguiu ver, tem chiburinho Teve que pegar a lupa logo, só que mano Não é o lugar de chivar, porque eu já chego Não tô morrendo Moleque, você tá dando ideia rata Eu peguei, perdi nela e ainda gozei na cara Tô vacilou, o que que você tá falando? Se é ideia torta, eu vou chegar continuando Que que adianta se tu pegou minha prima Se é aqui na batalha do tanque, meu mano, que não faz rima É tipo assim, meu mano, essa é disciplina Se faz mal, o que já chega a viria se der Porque assim, mano, o meu caminho é o trilho É tipo sua mãe, porque ela fez uma merda ao invés de um filho Valeu, pra poder você entender Que eu não ataquei sua manga, valeu, eu ataquei você Valeu, valeu Primeiro round, para o que gostou da rima do MC Garvalho Marulho, quem gostou da rima do MC, 2F 2F Carvalho De novo Marulho, quem gostou da rima do MC, Carvalho Marulho, quem gostou da rima do MC, 2F 1x0, 2x0 Vamos embora pro segundo round Agora eu comecei Boa Marulho, quem gostou da rima do MC, 2F O MC que não tem criatividade Entende? Aí, não verei te atacar muito Porque eu sei que você não tem conteúdo Aí, o bagulho é louco e eu não sou o instinto Eu comeu, mas não vim e depois eu como um chistudo Não é questão do eu ter criatividade É porque eu falo que tu é gordo Eu pelo menos falo a verdade Meu mano, tu sabe que é no 8x8 Mano, tu chega em casa e tua mãe te dá biscoito Tu põe no escala, é fundo, tela, sem sequela Hoje tu não me ganha nem com a ajuda da panela Sabe por que gordinha é tipo assim? Meu nome não, humildade com essa rima, traca, não ganha de mim Olha aqui, eu chego aqui na improvisada Eu chego em casa, ganho biscoito Tu ganha porrada Porque a criança aí não sai de casa Eu vacilou, não percebi Porque sabe que na rima você me vai vencer Olha só, tu é um cabaço Tua mãe deixa tu sair de casa Pra que tomar esculacho Sabe por que não, mano? Essa é a fonte Saiu de laranjeira pra apanhar do outro lado Lá da tua aí Na moral, não sei sequela Eu saí da laranjeira Meu parceiro pra vir pra tal merda Parceiro, mas que eu sou teu em casa Pra pegar uma merda dessa Era melhor botar lá na próxima fase Na próxima fase Só que meu mano Tá vendo que eu te rolo bem E tu é boca de alicate Sabe por que você emagreceu com crack Tu vai bater de frente Não tem resposta nem a taxa É alicate de corte Não sou maromba Tu tá fudido Porque eu olho em ti de corte Corta tua onda Tu vacilou Mas tu se fudeu Só mandou ideia torta E aqui tu pereceu Ah, quer falar que corta onda Só que lá em laranjeira Você pega essa mulher de tromba Mano, vai vendo o pitch a sombra Porque você quer vir no tanque Com essa rima pronta Segundo round 2F Carvalho Pariu no que gostou da rima do MC 2F Pariu no que gostou da rima do MC Carvalho 2F Carvalho 2F Para o próximo